Olá gente, eu sou Roberto Beatriz, bem vindo ao Roberto Beatriz Xavier Nogueira. Se inscreva no canal, aperte a notificação e para não perder sininho. Dá um like e se inscreva, viu? Agora eu tô aqui morando aqui nesse buraco, eu adoro morar nesse buraco. O que você tá fazendo aí? Eu nada doideira. Por quê? Você sei que você tá morando dentro do buraco? Sim, doideira. Eu não gosto de morrer, mas o cheiro de carne fresca é só muito entusiasmado. Você sei que é botada. Para de boneco, só não entra aí dentro. Não entre. Tá entendendo? Se não, eu não consigo sair daqui. Isso vai te ensinar por tentar enxergar esse buraco. Ah, dá certo. Ou alguma pergunta, se for alguma coisa, vai se enganar. Ah, tá bom. Isso vai te ensinar por quê? Não entra em número 4. É bom. Não entra em número 4. E não entra em número 5. Não entra em número 5. Sei que é botada. Para! Isso é bisco. Cari! Mamãe! Ai, que isso é um bisqueço! Ai, que isso é um bisqueço! Deu um buraco! Fala! Temnung! Agora eu vou dar um bisqueço! Eu vou piscar em você! Uhul! Tô com um bisqueço em si! Não é o bisqueço no meu, não! Meu Deus! Deu bisqueço em si! Deu bisqueço não! Deu bisqueço! Deu bisqueço de si! Loren рассi com uma math ∆eira! Ah, eu vou ter sequer Caiu a bolsa Socorro, nome do senhor do creito Socorro, não quero isso de piscar não, né Socorro, não quero isso de piscar e ver de mim Socorro Que bagunça é essa? Quem tirou essa bagunça? Foi Rocha Tachica quem me detentou e me dava de piscar em mim Errou nada Eu não vi nada Oh, Tachica já disse que não Ah, para de boneco Eu não vi nada Tu fez sim Vou dizer que eu acho que sou o vento, né Levesque? Sim, eu acho que sou o vento Ah, para de boneco Eu não vi nada Pelo menos me dão as moedas Ah, não, tem uma moeda O que é? Ah, tem uma moeda aqui Minha moeda é chinha Aqui moeda Obrigado, viu? De nada Eu não vi nada Ah, para de boneco Eu não vi nada É de vocês Coisarem da minha bagunça De vocês Eu não gosto de piscar Mas o smell do vento Please deposit 5 coins Para de piscar moedas, Orson Fred Thank you for depositing 5 coins O que é? Cara de boneco Quer ver que é só pimba nessa hora? Que é só coisando a minha cara? Eu já não fiz isso não Tu fez sim Com essa bagunça aqui Tu fez? Ah, não É só brincadeira That's right And don't you come back now Please deposit 5 coins Para de pedir moeda Para de pedir moeda Todos te pedem moeda Para depositing 5 coins Oh, tá bom Desculpa Foi te querer Oh, tá chica Vem aqui O que você vai fazer? Perto do Orson Fred agora Ah, tá bom Agora Orson Fred Agora pede isso para o Orson Fred Ah, tá bom Desculpa, Orson Fred Please deposit 5 coins Ah, não precisa desocupar Me dá um mito com moeda Please deposit 5, but thank you for depositing 5 coins Ah, tá bom Tá bom Você adora morar Eu adoro sim Você mora comigo Ah, que gostado Estou lembrado E você, Rocha Chica Você vai coisar diretamente? Sim Que pergunta 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 Número 4 E não você come back now, you hear? Tentar me dar jubiscare Ah, eu já sei não tentar nada de jubiscare Número 4 Não tentar mexer em pássaro Ah, eu não sei o que Não mexer nem pássaro Posso tentar mexer do seu Tá pássaro? Claro que não Eu odeio mexer em pássaro Eu não gosto Ops, looks like you're the one that slipped up this time Número 5 Não mexer em computador as coisas que não mexer as coisas Não mexer em computador Não mexer em computador Exato, eu queria mexer com o teu computador Mas não mexe com o teu computador Com o meu computador não, né? Com o seu computador Ah, tá bom Tá bom Looks like you're the one that slipped up this time Ah, tá bom E você, qual que está Fresh? Você tem de botar sequer? Sim, é claro que sim Ah, tá certo E você, Leste O que você está Thank you for depositing five coins Eu não deu nada, mano Eu tava Eu tava andando aqui passeando as coisas Tu tava engolando a minha cara Ah, sim Que rádio é esse? Que rádio é esse? E esse rádio so bem ... Não sei, não sei! É esse rádio Danke Eu não vim esse rádio Ah! E você, seu lepte, tá com o rádio ainda? Tô sim, eu tô com o meu rádio. Todo dia é meu rádio. Todos animações. Para de pedir moeda. Ah, desculpa. Para de pedir moeda. Todo dia pede moeda. Ah, tá bom. Ah, desculpa. Vocês tão indo longe demais. Para de ir longe demais. Pelo menos. Ah, vontade. Ops, looks like you're the one that slipped up this time. Para de boneco de doideira aí. Se não acabar, tô se perdendo. Ah, vontade. Eu adoro se perder. Ops, looks like you're the one that slipped up this time. Alguma vez eu te bato. Não, 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 não. Não. Ssshh. Não, 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 não. Tô fazendo isso. Ops, looks like you're the one that slipped up this time. Tô, sou amiga. Tem certeza? Thought you could fool me with that sign, but I was too smart for you. Então, você não vai dar culpa em mim mais. Ssshh. Pelo menos ela já se acalmou. Pelo menos ela já se acalmou. Ah, tá certo. Se for alguma coisa, a gente vai ganhar, né? Sim. Eu sempre dou moeda pra você, porque fica só pedindo moeda. É, meus, outros aí que eu acho que suspeito. Ah, eu acho que suspeito. Eu acho que suspeito. Se inscreve no canal. Apesar de não te colocar só em meu nome, não perder o sininho. Dá um like e se inscreveu. Tchau, beijo, tchau. Até que eu moeda pra você. Thank you. Beijo. Tchau a vocês, tchau.